Bom dia a todos, quero dar início à nossa transmissão online aqui da webinar Direito Administrativo Sancionador e Sistema Financeiro Nacional, contando com as ilustres presenças do Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN do Alexandre Costa Rangel, advogado e recém-indicado para a diretoria colegiada da CVM pelo Presidente da República, independente de Sabatina no Congresso Nacional e do Cristiano Kozer, que é Procurador-Geral do Banco Central Todos muito bem-vindos aqui nesta webinar Eu sou o Fábio Medino Osório, Presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal da OAB Temos a honra então de conduzir esses trabalhos nesta manhã Já que o tema é de fundamental importância para a agenda de desenvolvimento econômico do Brasil Direito Administrativo Sancionador no Sistema Financeiro Nacional Infrações e sanções administrativas neste campo regulatório tão essencial para o desenvolvimento do nosso país Como se desenvolverão os trabalhos nesta manhã Cada palestrante terá 20 minutos de exposição inicialmente e após nós travaremos os debates, os questionamentos dos participantes e deste mediador Nós iniciaremos a exposição pelo regulado, pelo Isaac Sidney que é Presidente da Federação Brasileira de Bancos Febraban desde março tendo sido Vice-Presidente da Federação em 2019 Ocupou cargos de destaque no Banco Central no qual ingressou em 2001 por meio de concurso público Foi diretor de relacionamento institucional e cidadania na gestão de Ilan Goldfein Além de chefe de gabinete e secretário executivo no mandato de Henrique Meirelles e procurador-geral na presidência de Alexandre Tombini Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal integrou os corpos docentes da Universidade Paulista Unip em Brasília de 2005 a 2007 e do Centro Universitário de Brasília Uniceul de 2003 a 2004 Isaac Sidney, portanto, é uma referência para o sistema financeiro nacional no Brasil e internacionalmente tem se destacado também por seus trabalhos hoje à frente do mercado financeiro brasileiro Com a palavra Isaac Sidney para a sua exposição inicial Muito obrigado por atender o nosso convite Eu que agradeço, aliás, eu queria fazer um duplo aqui agradecimento ao direto amigo professor Fábio Medina Osorra, que foi advogado-geral da União Ele me convidou ano passado para integrar também a comissão de processo funcionador da UAB de forma muito honrosa, então nós aceitamos esse convite e agradecer também por essa oportunidade que podemos aqui reencontrar, ainda que virtualmente amigos e profissionais que atuam na área jurídica e também no âmbito do sistema financeiro nacional Esse é um tema que particularmente eu tenho muito apreço por ele do ponto de vista das temáticas que nós lidamos no âmbito do sistema financeiro nacional Eu tive a grata satisfação de ainda quando da elaboração do novo marco legal que culminou com a edição da lei 13.516 participar dos debates no campo central Na época lá ocupava a posição de procurador-geral a posição hoje que de forma brilhante Cristiano Cosa, que aqui está conosco por culpa Foi meu sucessor nessa cadeira e tem engrandecido bastante a área jurídica da advocacia pública Quero também aqui aproveitar para cumprimentar o Alexandre Rangel Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente mas já tivemos contatos por mensagens, por telefonemas Fiquei muito feliz quando soube da sua indicação para o cargo de diretor da CVM Vai sem dúvida imprimir e emprestar toda a sua trajetória para o regulador do mercado de capitais Voltando ao tema desse seminário virtual Quero saudar a iniciativa do professor Fábio Medino Osório pela sua realização Dizer que esse é um tema que do ponto de vista do regulado E a posição que eu me encontro agora Há dois anos eu deixei o Serviço Público Federal E pedi que havia cumprido uma missão Então acabei vindo para o sistema financeiro à frente do que hoje é a entidade com maior representatividade do setor bancário que é a Fedrabam Já aqui me encontro há praticamente um ano e meio convivendo aqui do outro lado do balcão Tendo um pouco aqui aplicando a experiência que vivenciamos no Banco Central por quase 18 anos Aqui estamos falando de um novo marco legal que acaba por, na verdade, afastar um marco legal que existia mas que estava defasado Tínhamos um rito processual bastante moroso E houve a necessidade, portanto, de fortalecer os instrumentos de supervisão do Banco Central E isso diante de compromissos internacionais que o Brasil assumiu no âmbito do G20 Nós somos avaliados, o país é avaliado A nossa jurisdição, sob a ótica regulatória Ela é avaliada pelo FMI e pelo Banco Mundial Havia, portanto, um compromisso de sede internacional E nós precisávamos cumprir, como digo nós, o país Cumprir esse compromisso Diante, portanto, aí Da necessidade de revisitar e revisar O arcabouço regulatório e de supervisão do Banco Central Nós estamos, então, portanto, inspirados por uma tendência internacional Que já estava incorporada em outras leis nacionais Sobretudo quando nós trazemos para o seio Do âmbito sancionador brasileiro administrativo Do sistema financeiro a autocomposição Que é uma tutela moderna Na relação entre regulador e regulado Prevista em outras normas brasileiras Como no próprio Código de Processo Civil Na legislação de mediação, na legislação concorrencial Na legislação criminal Tudo dentro de um espectro de conduta colaborativa Para o processo de investigação E aí, então, o país, do ponto de vista do sistema financeiro Passa a conviver com o que eu chamaria de um novo cenário infracional Esse novo cenário infracional Ele é permeado por alguns princípios de disciplina de mercado Eu diria isso, poderíamos traduzir Para uma atuação pedagógica do regulador Também para uma atuação de suas horas Para desestimular a prática infracional Nós estamos falando de um marco legal mais rigoroso Do ponto de vista das penalidades E, então, eu destacaria também a função repressiva Desse novo marco legal E eu acho que vale a pena nós destacarmos Algo que é fundamental na relação do Estado com o particular Que é a previsibilidade E esse marco legal passou a trazer Uma previsibilidade maior Do ponto de vista das instruções normativas Sobre as infrações para os agentes de mercado Isso tem um relevo muito grande No Estado democrático de direito Esse novo cenário infracional Ele foi feito sob a ótica das operações Que o mercado pratica E que culminariam em infrações Ou também infrações decorrentes de questões administrativas Ou infrações que acabam por atingir O âmbito de fiscalização do Banco Central E outras infrações relacionadas com o descumprimento Digamos assim, de normas Quando nós olhamos para as operações Em si, aquilo que passou a constituir infração Por esse novo marco legal Nós nos lembramos de operações vedadas Previstas na nova regulação Ou operações que são praticadas pelo mercado Em desacordo com princípios Que regem a regulação bancária Ou ainda, digamos, operações que acabam sendo praticadas Com preços dissonantes O Banco Central é quem estabelece essas diretrizes Para aplicação Também temos operações que caracterizam infrações Quando o agente de mercado opera Sem fundamentação econômica Ou ainda em prejuízo próprio ou de terceiros Então, vejam que há um espectro muito grande Do ponto de vista desse novo cenário infracional Quando o foco são as operações Quando nós olhamos para as infrações Que tocam a fiscalização do Banco Central Qualquer atitude de oposição De embaraços À supervisão do Banco Central Ou de fornecer documentos Imprecisos, incorretos, inexatos Ou deixar de fornecer documentos Ou de atender a requisições Também a gente encontra nesse cenário novo e tradicional Condutas que descumprem determinações e prazos do Banco Central Normas legais, regulamentos E aqui eu estou me referindo ao sistema financeiro como um todo Sistema brasileiro de pagamentos, etc E também existem infrações de ordem administrativa Por exemplo, não adoção de controles Para preservar o figilo Ou uma atuação como administrador sem autorização Não fiscalização dos órgãos estatutários Desvio de recursos Enfim, uma gama de condutas infracionais Um espectro bastante amplo Que adveio com esse novo marco legal Como principais características Eu destacaria uma maior flexibilidade Do regulador Para fixação de linhas gerais de atuação E previsão na regulamentação Aqui o espaço intralegal do Banco Central Ganhou muita relevância Na integração da lei Isso tem vantagens Porque o regulador é quem tem a vivência, a experiência E sabe lidar com o regulado Por outro lado, uma discricionariedade Que precisa ser pautada pela razoabilidade Pela proporcionalidade Pela isonomia Pela previsibilidade Então, tudo isso São características desse novo marco legal Mais eficaz, eu diria Com a previsão de novos instrumentos De coercitibilidade Mais eficiente Com o estabelecimento de regras processuais Mais céleres, mais claras Uma criação, inclusive De processo eletrônico E também uma conformidade Com padrões internacionais Isso é muito salutar Quando nós fazemos uma comparação Das principais inovações Do que nós dispunhamos Em termos de marco legal Para o que veio ser inovado Com a 13.506 Por exemplo, a gente percebia Na legislação anterior Deu uma assimetria Nas penalidades A depender do segmento supervisional Isso veio de ser uniformizado Com a lei 13.506 Um marco único de penalidades A exceção aqui É o terreno da lavagem de dinheiro Que passou Que continuou, melhor dizendo Com seu normativo específico Mas tudo mais Passou a ficar sobre o guarda-chuva Da lei 13.506 De 2017 A legislação anterior Dispunha de poucos tipos Administrativos positivados Isso gerava insegurança jurídica Eu diria até um risco legal elevado Nós estávamos Eu me lembro disso O doutor Cristiano vai poder também Aqui nos falar A esse respeito Nós estávamos com uma jurisprudência No SPJ Que caminhava Para deixar vulnerável A aplicação sancionadora Do Banco Central Porque havia Uma imprecisão Uma imprevisibilidade Uma insegurança jurídica Elevada E esse assunto Começava a ganhar corpo Uma jurisprudência De tribunal superior Isso acabou de ser Resolvido Claro que Nós teremos outras controvérsias Nós temos um campo Aqui do infinito Do ponto de vista Que pode ser ou não Jurídico Mas o novo marco legal Trouxe uma relação ampliada Do espectro infracional Não exaustiva De tipos administrativos São tipos abertos Com caráter discricionário Muito grande do regulador Como há pouco mencionei E portanto A fundamentação aqui É algo importantíssimo Quando nós olhamos Para infrações Por exemplo De natureza grave Era um tipo extremamente aberto Quase que inaplicável No antigo artigo 44 Parágrafo 4º Da lei 4595 O artigo 4º Agora da lei 13.506 Trata a gravidade Da conduta Com critérios Objetivos Com critérios Que de fato Caracterizariam Uma gravidade Por exemplo Dando a liquidez Da instituição Dando a solvência Dando a rigidez Da instituição financeira Não é? Ou uma atuação incompatível Entre risco e patrimônio Ou quando a atuação Afeta a disciplina de mercado A estabilidade Do sistema financeiro O próprio funcionamento Do sistema financeiro Do sistema Regulado pelo Banco Central De pagamentos Ou quando há Uma afetação Da finalidade Ou da continuidade Das atividades Da instituição financeira Ou até A ocultação Da realidade Financeira E patrimonial Aqui nós não temos Uma jurisprudência Pelo menos É o que me ocorre Do ponto de vista De como Essa gravidade Vem sendo aferida E vem sendo caracterizada Na avaliação Do regulador Mas sem dúvida Houve aqui Um grande avanço Para a caracterização Que poderia ser Uma Uma Infração grave Eu já caminho aqui Para poder Nessa parte introdutória Concluir Fazendo menção Por exemplo As penalidades As penalidades Não eram cumulativas Passaram a ter A possibilidade De acumulação Eu sou muito simpático A uma das penalidades Que foi A trazida Do ponto de vista Da inovação Que é a Admostração pública Hoje nós vivemos De imagem Nós vivemos De credibilidade Então Quando você tem Uma admostração pública É uma penalidade Tão severa Quanto uma Uma multa Por exemplo Porque expõe Aquela prática Infracional E faz Com que Do ponto de vista Da disciplina De mercado Pedagógico E dissuassório Possa ter De fato Um impacto Relevante Em relação Aos atuados Também Quando a gente Vai para a multa A multa Houve um avanço Por um lado Significativo Dando um poder Coercitivo ao Banco Central Que chega até 2 bilhões Por outro lado Eu ainda Acho que há Uma falta De critérios Para mensurar Para fazer a dosimetria Nesse intervalo Que é enorme Entre 0,5% Da receita Até o valor De 2 bilhões Do ponto de vista De meios alternativos Meios de composição Nada disso existia Na legislação anterior Que era de 64 Então Não adianta a gente Cobrar um legislador De 64 Com o legislador Mais recente E isso trouxe Inovações consideráveis Vamos ter a oportunidade De falar Creio aqui Do termo de compromisso Do acordo de leniência Tudo isso A gente vai ter a oportunidade De falar Que foram inovações Que eu considero Bastante significativas O rito processual Era arcaico Passou a ser Um rito próprio Uma disciplina Processual própria Uma possibilidade Do processo eletrônico Também houve mudanças Na questão do efeito Suspensivo Efeito devolutivo Não vou aqui me deter Para que não possa também Tomar o tempo Dos demais colegas Aqui de mesa virtual Mas o que eu quero Lhes dizer É que estamos diante De um marco legal Que leva em consideração Situações importantes E eu destacaria Mais uma vez A gravidade A duração Da infração O grau de lesão Ao sistema financeiro Determinada vantagem Aferida Ou pretendida Pelo infrator A capacidade econômica Do infrator O valor da operação A reincidência A colaboração Do infrator Ou seja Temos aqui Um ferramental Moderno Eficaz A que se presta A de fato Da maior previsibilidade A maior segurança jurídica Na relação Entre Regulador E regulado Eu quero louvar Essa iniciativa Do Banco Central Eu tive uma Grata satisfação De atuar De fato Na aprovação Dessa lei Não só na elaboração No plenário Eu ocupava na época A posição de diretor De relações institucionais Portanto Todo o relacionamento Com o parlamento Estava Debaixo Digamos assim Da pasta Que eu tinha A satisfação De estar à frente E eu me lembro Que essa medida provisória Que resultou Na verdade Nem foi a medida provisória Que resultou Ela chegou a caducar Foi um momento Muito tenso Porque nós Tínhamos ali Uma oportunidade De ouro Escorrendo pelas nossas mãos De poder ter Um novo marco Legislativo De repente Essa medida provisória Caduca E aí Isso eu não estou nem falando Aqui dos aspectos Sobre A controvérsia Que se deu Em relação A eventual Inconstitucionalidade Da medida provisória Critérios de relevância E urgência Se se tratava Ou não De matéria reservada A lei complementar Enfim Houve uma discussão Muito intensa E acabou Que foi um projeto De lei Apresentado Reproduzindo a íntegra Da medida provisória E do seu projeto De lei De conversão E aí Então foi aprovado Numa sessão Na Câmara Na sequência No Senado Temos aí Esse marco legal Que nos colocou Num grau maior De paridade internacional Com os nossos pares Mostrando que o Brasil Sabe fazer Boas leis Sabe enfrentar As infrações E instrumentos Que deram Maior previsibilidade De segurança jurídica Aqui a todos Então com isso Eu creio que Possa ter ficado Aqui dentro Dos 20 minutos Que nos foram destinados E pronto Para que a gente Possa continuar Debatendo Esse tema E saudando Mais uma vez Aqui a iniciativa Do Fábio Medinosoro Por realizar Esse seminário virtual Muito obrigado Isaac Cid E parabéns Pela brilhante exposição Muito esclarecedora Profunda Ao mesmo tempo Com uma velocidade De pensamento Impressionante Como sempre Impactante Vamos passar agora A exposição Do Alexandre Costa Rangel Advogado Sócio Do Costa Rangel Advogados Trabalhou na Comissão de Valores Imobiliários Trabalhou no Conselho de Recursos Do Sistema Financeiro Nacional E Recentemente Indicado Pelo Presidente Da República Para ocupar Assento Na Diretoria Colegiada Da Comissão de Valores Imobiliários Agora pendente De Sabatina No Senado Federal Com a palavra Alexandre Costa Rangel Pai, obrigado Pela Pela apresentação Pelo convite Para esse evento Estamos aqui Cercados De Cercados De referências Nas áreas Acho que Acompanho o trabalho Do Isaac E do Cristiano Já de longa data Então Acho que é um prazer Primeiro Um agradecimento A organização Do evento Por poder compartilhar Essa mesa Ainda que virtual Com tão ilustres Participantes A minha colaboração Aqui Nessa apresentação Inicial Eu bolei Um Espécie de um roteiro Com Eu diria Provocações E alguns temas Que Ficaremos todos Acho que muito felizes Em debater Em ouvir a opinião De todos A respeito Então Basicamente Eu separei aqui Em duas partes Primeiro Acho que é um Reconhecimento Institucional Que precisa Mandatoriamente Ser feito Em benefício Em favor Da CVM Acho que a Comissão De Valores Imobiliários Tem Feito Verdadeiro Verdadeiros Milagres Na regulação De um mercado De capitais Tão dinâmico Tão grande Tão moderno Para usar a palavra Da moda Tão disruptivo Também Voltando a falar Um pouco Do ambiente Regulado A gente está falando Da CVM Uma instituição Com dados De janeiro 492 servidores Apenas E olhando Para o ambiente Regulado A gente tem A indústria De fundos Que tem Um patrimônio Líquido Total Sob Administração De 5.3 Trilhões De reais São mais De 20 mil Fundos De investimento 19 milhões De contas E investimentos Abertas Ao longo E distribuídas Pelo mercado Só para falar Da indústria De fundos Uma indústria Muito pujante Falando Das companhias Abertas Também sujeitas A regulamentação Da CVM A gente tem Um valor Total De mercado De aproximadamente 4 trilhões De reais São mais De 330 Companhias Abertas Listadas Recentemente Um recorde De 2 milhões De investidores Registrados Em bolsa Então Tudo isso Para dizer Que o que a CVM Consegue fazer Realmente É notável Com de novo Os 492 servidores Os números São extremamente Favoráveis A CVM Tem pelo menos Ao longo Dos últimos Dois ou três Anos Já a partir De 2017 Que coincide Com o início Do mandato Do atual Presidente da CVM Marcelo Barbosa Que tem feito Um trabalho Incrível Os estoques De processos Administrativos Estacionadores Em queda Para usar Aqui alguns Números Publicamente Disponíveis Em 2017 Tínhamos 183 Processos Em estoque Em 2018 57 Em 2019 132 O número De julgamentos Aumentou Substancialmente Ao longo Desses três Anos Uma eficiência Também Notável Da CVM Mesmo No meio De uma Pandemia Sem precedentes Iniciou O trabalho Remoto De 100% Dos colaboradores Teve Teve Uma atuação Normativa Extremamente Eficiente Extremamente Rápida E transparente Ao mesmo tempo Audiências públicas Em tempo record Sendo conduzidas Com um diálogo Muito transparente Em contato Com o mercado E aí Para citar Apenas Dois Exemplos Aqui A gente Tem a Instrução Da CVM 622 Que Regulamentou As assembleias Gerais De acionistas De forma Virtual O que foi Um avanço Incrível Notável Viabilizado Pela adição De uma medida Provisória 931 Temos também A Instrução A CVM 625 Que também Tratou E replicou Para as assembleias Gerais Dos chamados Financiamentos Estruturados Como são Os CRIs As debêntures Os CRAs Ou as notas Promissórias Também replicou Com as devidas Adaptações As regras Para a realização Das assembleias Digitais Enfim Tudo isso Para fazer Um reconhecimento Necessário Para o trabalho Incrível Que a CVM Tem conseguido Fazer Ao longo Dos últimos Anos E Com uma Parabenização Incrível Para o que Eles têm Feito Agora Mesmo Ao longo De uma Pandemia Que todos Estão Precisando Se reinventar E Não gosto Muito da expressão Mas o tal Novo Normal Parece que foi Incorporado Pela CVM De forma Extremamente Rápida Coisa Que a gente Vê Às vezes A iniciativa Privada Às vezes Batendo Cabeça E Incrível Que a CVM Tem Feito Então Fica Essa Primeira E breve Nota De introdução Passando Aqui As notas Que eu teria Para contribuir Sobre os Processos Administrativos Sancionadores Em curso Em curso Ou de Competência Da CVM A gente Tem Basicamente Um Pilar Da lei 13.506 Muito bem Pontuada E explicada Pelo Isaac Uma lei De 2017 Que trouxe Um maior Poder de fogo Vamos assim Para Tanto Para o Banco Central Quanto para a CVM E ao mesmo tempo Me parece que foi Uma lei Muito atenta Também Ao aspecto Da eficiência Da regulação Tem um artigo Célebre Do Gary Becker Um economista Norte-americano Em seu prêmio Nobel De 92 Publicou um artigo Referência Para todo mundo Que se dedica E trabalha Com a regulação Do mercado de capitais Ou do mercado financeiro Em que basicamente Ele defende E peço aqui As escusas Para um resumo De uma frase De um trabalho acadêmico Extremamente técnico E profundo Mas que basicamente Ele estuda Com base em ciência Comportamental Qual que seria O racional As motivações Econômicas Para que determinados Agentes De um determinado Mercado Pratiquem Ou decidam Praticar E decidam Assumir os riscos Inerentes a alguma Atividade irregular Ou seja É o que que passa Pela cabeça do sujeito Na medida em que ele Resolve Assumir o risco De praticar alguma Irregularidade E esse artigo Caminhando para mim De novo Quase temerária E breve explicação De um artigo Super profundo Ele fala basicamente De um binômio Que precisa ser equilibrado Primeiro É o tamanho da pena E isso a lei 13.506 Claramente fez Para usar o exemplo Aqui da CVM As multas pecuniárias Existiam vários requisitos Ela aumentou Por exemplo De um valor teto De 500 mil reais Para 50 milhões de reais O teto Referente Ao volume Da operação Tida como irregular Era um múltiplo De apenas 50% Do valor dessa operação Irregular Agora passou a ser O dobro dessa operação Irregular A gente tem também A figura do triplo Da vantagem econômica Irregularmente obtida E um quarto E último critério Que seria o dobro Do prejuízo causado Então Esse primeiro Fator Desse binômio Do Gary Becker Ele está atingido Claramente por esse Novo arcabouço legal Com um poder de fogo Muito mais Muito mais intenso Mas o segundo binômio Que parece também Ter sido endereçado Pela lei E aí talvez Com uma abordagem Um pouco mais Principiológica E abrindo espaço Para uma competência Regulatória Do agente regulador No caso A CVM Para que ela Normatizasse isso De forma bastante Eficiente Como fez Com a 607 Que é a instrução Da CVM Que regulou Conhecido também Como código de processo Sancionador No nome da CVM Esse segundo binômio Que o Gary Becker Fala Basicamente De respeito A probabilidade Que esse agente Vislumbra De ser pego De ser Ter aquela irregularidade Identificada Pelos órgãos de controle E evidentemente Punido Então esse binômio Do tamanho da pena Versus a probabilidade De ele ser pego E também Nesse segundo binômio Parece que a legislação E tanto a lei Quanto a instituição Da CVM Que regula A matéria Foi muito atento Acho que esse segundo Fator Ele tem muito a ver Com a eficiência Com uma previsão Usando alguns exemplos Do que me chama a atenção Uma previsão agora Expressa E muito gritante Da possibilidade De que O regulador Não instaure Um processo administrativo Sancionador Caso ele se depare Com alguma situação Em que haja Uma pouca relevância Da conduta Ou uma baixa expressividade Dos valores envolvidos Ou ainda Que o regulador Vismumbre Outros mecanismos De supervisão Mais eficientes Ou mais adequados Para aquele Ilícito Para aquela questão Para aquela irregularidade Que tenha sido identificada De novo Um número Que não me sai da cabeça São os 492 Super heróis Funcionários Servidores da CVM Que tem um mercado Gigante Extremamente dinâmico E moderno Para regular O desafio Da locação Dos recursos públicos É fundamental Que seja feito Esse exercício A gente Que acompanha Semanalmente A agenda de julgamentos Da CVM A gente muitas vezes Esbarra com julgamentos Que se referem A fatos ocorridos Há mais de 10 anos E aí O convite A reflexão Que se faz Isso sempre me intrigou Foi Até que ponto Faz sentido Dedicar recursos Tão qualificados Mas ao mesmo tempo Tão escassos Para olhar E para se manifestar E eventualmente Até mesmo Para absolver Ou para punir Pouco importa Mas que o tempo Do servidor Se dedique E seja utilizado Para olhar algo Que já não é mais Aquela instrução A vigente Aquele player de mercado Já resolveu fazer Outra coisa da vida Então Eu acho que essa dinâmica Da eficiência Ela tem o amparo Da 13.506 Da lei Ela tem o amparo Da instrução 607 E ela Ela é uma provocação Ela é um conceito Que eu acho que precisa ser Constantemente utilizado E a lei e a instrução Deram diversos mecanismos Super eficientes Para que a CVM Eu diria Use e abuse Desse juízo Claro Que precisa ser fundamentado Mas que um juízo Muito criterioso Para a alocação Dos escassos recursos Que a CVM Tem à disposição Eu colocaria também Aqui como Como um ponto De nota Importante O acordo De supervisão Que é um Procedimento Comum Ao Banco Central E a CVM Mas que Como se diz No jargão de mercado Talvez não tenha vingado Ainda pelo menos No âmbito da CVM Pelo menos publicamente Não se tem notícias De nenhum acordo Que tenha sido aprovado E aí acho que As limitações Me parecem um pouco Óbvias E talvez até previsíveis No sentido De que não há Uma comunicação Entre essa esfera Administrativa Nos eventuais Acordos de supervisão Que tenham sido firmados Ou que sejam firmados Com a esfera penal Então eu acho que isso também Talvez desestimule Eventuais e potenciais Interessados Em iniciar uma conversa Sobre esse assunto Já que Ele não fechará Todas as portas De aborrecimentos Digamos assim Que ele precisa fechar Ele vai continuar Com essas outras Frentes abertas E mais A própria lei E a instituição Do CVM Faz referência expressa A uma obrigação Que a CVM tem De oficiar O Ministério Público Ou os demais órgãos De controles competentes Caso o regulador Identifique Eventuais indícios De crimes Decorrentes de ação Civil pública Então Talvez um próprio Desincentivo estrutural E intrínseco Do próprio instituto Que foi bolado E no caso específico Da CVM Também a gente tem Muita gente chama De concorrência Interna Você tem o instituto Do termo de compromisso Que Já é um instituto Conhecido Já é um instituto Que vem funcionando Vem sendo usado De forma Muito eficiente Tanto pelo regulador Quanto pelo regulado Então Que basicamente Atinge Pelo menos Na esfera administrativa Efeitos Bastante similares Parecidos Com o que se atingiria Com o acordo de supervisão Então Acho que esse ponto Do acordo de supervisão Realmente é algo Interessante Eu vi um pouco A experiência Por parte do Doutor Cristiano De como é que tem sido Como é que o Banco Central Internamente tem visto Ou utilizado Eventualmente Claro As informações Que forem possíveis Que sejam Compartilhadas conosco E Fazendo aqui Um penúltimo ponto Antes de caminhar Para o encerramento Da minha breve exposição Eu comentei a pouco Dessa obrigação Que a CVM tem De oficiar O Ministério Público Em caso De indícios De infrações De natureza Eventualmente Criminais Então A gente tem visto Um número crescente Desses ofícios Trazendo números Em 2017 Foram 121 Em 2018 Foram 130 Em 2019 Foram 184 E só no primeiro trimestre Deste ano De 2020 Tivemos 113 Ofícios Seja para o MPF Ou seja Para o respectivo Ministério Público Estadual E eu acho que Também me parece Ser pertinente Uma reflexão Por parte do regulador Até que ponto Esses ofícios Estão sendo Encaminhados Da forma Como deveriam E aí Trazendo um pouco Da minha experiência De mais de 15 anos De iniciativa privada O que a gente vê Na prática É aquele receio O fantasma Muitas vezes Fundamentado Evidente Mas do Daquele tipo Penal Da prevaricação Não é mesmo Do agente público Do servidor público Que tem aquele receio De que se caso Ele deixe de fazer Algum ato Que em tese Poderia ser esperado dele Ele venha Pessoalmente De forma muito pesada Responder Então eu acho Que é preciso Havê um balanceamento Também Para que o regulador Compreenda também Um pouco O outro lado Da história De novo Falando com a minha Experiência De mais de 15 anos Da iniciativa privada Ter o seu nome Vinculado Ao ministério público Não é algo trivial Eu não estou falando Evidentemente Daquele agente privado Que decide Deliberadamente Cometer alguma irregularidade O que Esse cara Não deveria Gastar um segundo Do nosso tempo Aqui O meu ponto É que existem Incontáveis situações E a grande maioria Dos casos Evidentes Em que Acho que talvez É uma situação Regulatória Jurídica E institucional Meio dividida Há uma discussão Ainda às vezes Nem tem uma acusação Propiamente dita Às vezes Não há Nenhuma defesa E a instituição Ou o CPF Do sujeito Já está rodando No Ministério Público Federal Ou no Ministério Público Estadual Vinculado a algum Potencial ilícito De forma super Talvez Assodada Então é só Um convite A reflexão Para que a gente Tenha também A exata noção Do estrago Que causa Na vida Profissional Como o Isaac Bem lembrou A questão da imagem Hoje Os danos de imagem São praticamente Penalidades Num mercado Tão sofisticado E importante Como é o mercado Financeiro E como é o mercado De capitais Então Para que haja um cuidado No trato Desses ofícios E aí Caminhando aqui Para a minha conclusão Estou indo aqui Para os 16 17 minutos Da minha exposição Eu colocaria Um grande mérito Da instituição CVM 607 Aliás 607 Diga-se de passagem Um trabalho Capitaneado De forma Incrível E muito Dinâmica E transparente Pelo Henrique Machado Um dos quadros Mais incríveis Que eu já tive A oportunidade De acompanhar Do colegiado Da CVM Aliás Uma história Incrível também No mercado financeiro Ele teve passagens Também pelo próprio Banco Central Pelo Conselho De Monetário Nacional Uma cabeça incrível Uma capacidade De produção Profissional Incrível E esse filho 607 Esse filho é dele Então O que a gente tem aqui Na 607 Caminhando para minha conclusão É a questão Da dosimetria Das penas O que a gente vê De forma extremamente Didática De novo Fazendo referência A uma ponderação Que o Isaac fez Na sustentação dele Da previsibilidade Da importância Da segurança jurídica Para o desenvolvimento Do mercado de capitais O que a gente tem Na 607 Para quem ainda Não teve a curiosidade De ler é basicamente A vida do regulador A vida do regulador Que passa a ter parâmetros Um pouco mais objetivos Inclusive evidentemente E a vida do regulador Para que ele entenda Quais são os efetivos E verdadeiros riscos Principalmente patrimoniais Aos quais ele está sujeito Dependendo da tipificação Que o regulador Venha fazer Naquela acusação Enfim Basicamente Acho que eram esses Os pontos Fico aqui Lisonjeado Com o espaço Que O Fábio Dinosório Me franqueou Ao lado de Incríveis palestrantes E incríveis profissionais Que eu já acompanho De longa data Então registro aqui Novamente Um agradecimento A todos E fico à disposição Para debater Todos os assuntos Muito obrigado Alexandre Costa Rangel Parabéns Pela brilhante palestra Mais uma vez Prestigiando também E honrando aí A qualidade do Seminário Vamos passar a palavra Agora para o Cristiano Kozer Que é procurador Do Banco Central Desde 1998 É atual Procurador-geral Do Banco Central Desde 2016 Mestre em Direito Estado E Constituição Pela Universidade de Brasília Membro do Committee on International Monetary Law Da International Law Association E realmente tem feito Um brilhante trabalho A frente do Banco Central Muito bem Muito obrigado Ministro Pelas palavras Lúcio Professor Fábio Palestras Como o senhor Bem Salientou Queria agradecer Também Ao IED Instituto Internacional de Estudos e Direitos do Estado Agradecer A FEBRABAN E a OAB Nacional Por sua Comissão de Direito Administrativo Sancionador Pela produção Desse webinar E pelo Pelo convite Para falar aqui E por fim Cumprimentar Todos os Participantes A assistência Nas pessoas Dos Dois Ilustres Debatedores Aqui O doutor Isaac Cisne Menezes Ferreira E o doutor Alexandre Costa Rangel Preciso começar Com o meu Usual Disclaimer De que as Opiniões Eu veiculo Nessas Minhas Pessoais E não Necessariamente Refletem A visão Do Banco Central Do Brasil Sobre o assunto Que eu vou Falar E a A missão Que nós Temos Nessa Temos hoje Aqui É falar Sobre direito Administrativo Sancionador Na esfera De atuação Do Banco Central Minha missão Fica Convocada Simplificada Depois Da Da Palestra Do Doutor Isaac Teve a oportunidade De passar Por diversos Institutos Que estão Na nossa Regulação Pela lei 13.506 E a circular 3857 Que é o nosso O doutor Alexandre Mencionou O código De processo Lá da CVM O nosso código De processo No Banco Central É a circular 3857 E é uma Regulação Que é um bocado Extensa Um bocado Detalhada Felizmente Já abordado Pelo Doutor Isaac Então eu vou Minha proposta É outra Aqui É É um experimento É colher Alguns elementos Da teoria Da regulação E aplicar Esses Esses elementos Na compreensão Do direito Sancionador E ver de que maneira Isso pode nos ajudar A entender um pouco Melhor Na natureza Dos institutos Na esfera De atuação Do Banco Central É A bem da clareza Quando eu falo Em direitos Sancionador Eu não estou Falando apenas Da Da aplicação De penalidades Da instauração De processos Administrativos Eu vejo Esse Esse ramo Do direito De uma maneira Um pouco mais ampla Para abraçar Também Os institutos Voltados A prevenção De infrações E os métodos Alternativos De composição De elitismo Direito Sancionador Tem uma A base Última Está na Constituição A premissa Fundamental Inafastável Do direito Sancionador É sempre A segurar O respeito Aquele conjunto De direitos E de garantias Que em termos Gerais Nós reunimos Sob a expressão Devido Processo Legal Por todos Nós bem conhecidos A defesa A obrigação De fundamentação De decisores O direito A recursos E etc Conhecem bem Esses institutos Esses direitos De garantias São O conteúdo Mínimo Do direito Sancionador Diversos ramos Em que ele Ocorre Mas O meu entendimento É que eles estão longe De ser suficiente Para ter Uma compreensão Global Do instituto Desse ramo Do direito E uma Constatação Inicial Algo que a gente Percebe Logo Ao se aproximar Do objeto É que o direito Sancionador Não existe Em função De si mesmo Toda sanção É um instrumento Para tutela De um padrão De conduta Que é estabelecido Em uma norma E a regulação Setorial Se faz Mediante A edição De regras De condutas Pelo regulador Que tem por objetivo Implementar Determinados Objetivos De política Pública Então Mas a constatação É que não basta Ter boas regras De conduta Regras bem Redigidas Regras técnicas Regras que Atendem aos elementos São um ponto Que o doutor Alexandre fez Também Uma boa Regulação Se põe a perder Se a implementação For defeituosa Ao ponto Do Gary Becker Quando a gente Fala na probabilidade De aplicação Da sanção O que a gente Está pensando É a possibilidade Daquela regra De conduta Vir a ser Completizada Na prática E é nesse ponto Que o direito Sancionador Ele precisa Ostentar Características Além daquele Conteúdo mínimo Constitucional Que a gente Está falando Ele tem que ter Características Que permitam Que ele seja Um instrumento Para auxiliar Na concretização Racional e Eficiente Desses interesses Públicos Que estão Relacionados A cada Segundo Ou seja Conformação Do direito Sancionador Na prática É tão Fundamental Quanto aquelas Rectas de conduta Que ele Visa A tutelar Um ponto Que a teoria Da regulação Sempre faz É que os recursos Públicos Os recursos Materiais Humanos Que são Dedicados A prevenção E a persecução De infrações São limitados Eles precisam Ser utilizados Com a maior Eficiência Possível O doutor Alexandre Falou Sobre Esse aspecto Na ótica Sobre a ótica Lá da CVM Isso se aplica Também ao Banco Central E se aplica A todo e qualquer Regulador Existem duas Diretrizes Que eu entendo São essenciais Para a gente Aplicar Esses recursos Que são Destinados A aplicação Do direito Sancionador Vamos dizer assim Destinados A supervisão Condutos É preciso Primeiro Poco em risco Ou seja Os recursos Públicos Destinam Mais recursos Públicos Para aquelas Condutas Que tem maior Potencial De afetar Os interesses Tutelados E por outro lado A gente precisa Maximizar A efetividade Das ações Supervisão O que quer dizer Que a concreditação Das pautas Regulatórias Precisa ser obtida Com o menor Despendimento Possível Dos recursos Que nós temos Disponíveis E um ponto Que é interessante É que essas Diretrizes Como mencionei Elas não se Concretizam Em abstrato Cada setor De regulação Tem características Propas E tem Interesse público Espectivo Então as soluções Mais eficientes Para usar Os recursos Disponíveis Têm que ser Adaptadas Às necessidades De cada um Desse setor Isso decorre Isso decorre Então Para a Teoria da Regulação O direito Nacional Tem dois Substratos De normas Ele tem Um substrato De normas Constitucionais E normas Que atendem Aquelas Imposições Do devido Processo Legal Mas é preciso Existir Também Princípios E regras Específicos Para cada Regulação E quer dizer Que a gente Não tem Propiamente Um direito Sancionador A gente tem Um direito Sancionador Financeiro Tem um direito Sancionador Da telefonia Tem um direito Sancionador Do transporte De cargas E cada um Tem suas Características Cada um Tem sua Regulação E tem suas Diretrizes Para aplicação O objetivo Não é Claro Punir O desenho A professora Precisa Atender Com efetividade Com eficiência As necessidades De conformar Condutas E de Dissuadir A prática De ações Conforme As características Concretas De cada Segmento De regulação Essas ideias Para a esfera Do BC O BC Tem um perfil Que eu diria Que é único Dentro do Cidadão Público Ele tem Objetivos E atribuições Legais Bem específicas E tem Instrumentos Distintos Para atuar Na ordem Econômica O brasileiro De banco Central Ele congrega Aquele banco Central clássico Que é uma Autoridade monetária Como o Regulador Que é o Supervisor Do sistema Financeiro Supervisor De pagamentos Boa parte Da atuação Do banco Central Ocorre Mediante Utilização De instrumentos De mercado Por exemplo Quando o Banco Central Atua Para implementar A meta Da taxa Básica De juros A meta Da selic Ele utiliza Instrumentos Mercado Aberto Quando ele Procura Neutralizar Movimentos Movimentos Anormais No mercado De câmbio Ele atua Mediante Compra e Venda De moedas Estrangeiras Nesses casos A conformação Das condutas Dos particulares Dos agentes Econômicos As diretrizes Políticas Econômicas Ocorre Mediante Realização Espontânea De negócios De decisão Entre esses Campos Não é rívida Mas tem os casos Em que essas duas técnicas Se compregam Um caso Evidente Disso É a Regulamentação Dos Reconômicos Compulsórios Pelo Banco Central Mas enfim Retomando um pouquinho O que eu disse Anteriormente A conformação Ideal Do direito Sancionador Tem aquele Substrato De normas Constitucionais Direitos E garantidos Fundamentais Mas ele também Tem as características Específicas Do segmento De regulação E aí Que eu quero Retomar Quais são as Especificidades Da área de Regulação Do Banco Central É uma área de Regulação Que tem Grande amplitude Tem grande Heterogeneidade Em duas dimensões Há uma dimensão Subjetiva Vamos dizer No sentido De que o conjunto Dos destinatários Da regulação É numeroso É heterogêneo Os destinatários Vão desde Grandes Conglomerados Financeiros Grandes Bancos De varejo Até aquelas Pequenas Cooperativas De crédito Segurado Pega Infraestruturas De mercado Financeiro Os sistemas Da B3 Por exemplo Até aquelas Pequenas Instituições De pagamento E as Fintechs Que estão Chegando agora Enfim E além disso O público Que é atendido Por essas Entidades Reguladas Pelo BC Engoba O PIB inteiro É um público Extenso E variado Vai desde Aquele pequeno Depositante Até entidades Governamentais Até grandes Conglomerados Empresariais E a Disso Na regulação Do BC Também é ampla Numa dimensão Material Possivelmente A regulamentação Mais intrusiva De todos os setores Regulados Ela tem um universo De condutas Que é muito Extenso Diversificado O doutor Isaac Mencionou Uma série De 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 Regras De campos De regulação Que estão lá A gente faz uma leitura Do artigo 3º Da lei 13.506 A gente consegue Ter uma ideia Da dimensão Da diversidade De matérias Que a regulação Do Banco Central Alcança Pega normas Prudenciais Requerimentos De capital De liquidez Pega controles Internos Regenciamento De riscos Demonstrações Contábeis Auditoria Administração De recursos Terceiros Relacionamento Com depositantes Prestação De informações Ao próprio Banco Central Uma dimensão Importante As ações De pagamento O leque De atividades Reguladas É muito amplo E uma Além dessas Duas dimensões Há uma Outra característica Importante Da área De atuação No BC Que é A possibilidade De contágio Que decorre De eventual Indisciplina De mercado Então o BC Precisa Ter instrumentos Ter ferramentos Que permitam Que ele ponha Fim de imediato A condutas Que sejam Vistas Como deletérias E que tenham Potencial De espraiar Seus efeitos Para o sistema Financeiro E talvez Até para a Economia real Então essas Três características Vamos dizer Heterogeneidade De universos destinatários A amplitude Material Da regulação E a importância Da manutenção Da estabilidade Financeira Elas têm que ser Levadas em consideração Não só nas regras Que a gente elabora Mas também No desenho E na interpretação Na aplicação Do direito sancionador Dentro da área De atuação Do BC E isso demanda Do direito sancionador Um bocado De flexibilidade Para ele poder se adaptar A cada tipo De situação Distinta Seja no desenho Dos instrumentos Seja na possibilidade De escolha Dos instrumentos Conforme A situação Seja na dosagem Da aplicação Desses instrumentos Sobre alguns exemplos Disso Trazer um pouquinho Mais de concretude Para isso que eu estou falando Um caráter mais teórico Um primeiro ponto É a revisão De medidas coercitivas E cautelatórias Que são conjugadas A multas Combinatórias Está previsto Na lei As medidas coercitivas Permitem Que o Banco Central Exija a cessação Imediata De condutas Que podem trazer risco Para instituições Reguladas Ou para o sistema Como um todo Permite também Que o BC Além de cessar Permite até Uma obrigação Positiva Ele pode impor Medidas Que ele entenda Como necessárias Ao funcionamento Irregulado Da instituição Ou do mercado Medidas Acautelatórias Que estão relacionadas Com o processo Sancionadoras Já instaurado Ou ainda Para instaurar Tem também Um grau De inclusividade Bastante elevado Por exemplo Permite que o BC Determine Um afastamento De dirigentes Permite restringir Atividades Restringir modalidades Operacionais As empresas E o que é mais importante A efetividade Dessas medidas É assegurada Mediante a imposição De multa diária De uma multa Combinatória Naqueles limites Que estão previstos Na lei E na regulamentação Então Esse é um exemplo De como A regulação Dá flexibilidade Dá instrumentos Ao Banco Central Instrumentos Que são adequados Ao setor de regulação E que permitem Adotar medidas Com a eficiência imediata Permite portar Pela raiz Qualquer possível Abalo A estabilidade Financeira É um dos exemplos Mais eloquentes De como O direito Sancionador Pode dar E efetividade Aquelas regras De conduta Que são editadas Pelo regulador O exemplo Desse Está na utilização De instrumentos Alternativos Com resolução De controvérsias Nós tivemos Recentemente Há uma semana Há uma semana Há uma matéria Publicada Pela Folha De São Paulo Mencionando Como padrão De atuação Do Banco Central Nos últimos anos Tem sido caracterizado Por uma redução No número De processos Administrativos E por outro lado Um aumento De termos De contribuídos Com as instituições E isso É um mecanismo Bastante interessante Em especial No mercado De varejo De produtos Serviços Financeiros Que tem Ações massificadas De consumo Tem usuários Pulverizados Pelo território Nacional Nesse caso Instaurar Uma infinidade De processos Administrativos Pode-se mostrar Um método Público eficiente Para lidar Com essas infrações E a regulação Uma alternativa Que a regulação Prevê Então é a assinatura De termos De compromisso São instrumentos Com os quais O Banco Central Se compromete A suspender A sua atividade Persecutória E a gente Assume em contrapartida Determinados compromissos Por exemplo Interromper Uma prática Que é vista Como deletéria Ressarcir Prejuízos Dos usuários De seus produtos Serviços Recolher uma Contribuição Precuniária Para o Banco Central Esse tipo De instrumento Mostra como é Que o direito Sancionador De novo Pode Auxiliar Na concretização Daqueles interesses Da regulação Ele permite Resolver problemas No atacado Que a gente Consegue Adotar A instituição Adota o padrão Desejado de conduta Em relação a todos Seus clientes Quando é uma grande Instituição sistêmica A gente consegue Perceber E tem um grato Para uma Instituição Para todos Os casos Independentemente De ter que Ficar instalando O processo No varejo Essa Isso é o tipo De ferramenta Então Que é adequado Para aquelas Que é mais adequado Embora se aplique A todos Mas é mais adequado Para aqueles Casos Em que a oferta De produtos E de serviços Está concentrado Nos poucos Fornecedores Ao passo Que a demanda É pulverizada Por inúmeros Consumidores Os termos De compromisso É uma característica Interessante Que é a publicidade Também Então ao serem Publicados Novo Por imposição Normativa Isso permite Por um lado Que os consumidores Conheçam Seus direitos Podem ir A instituição E exigir Aquele padrão De conduta Que foi acertado Com o regulador E inclusive Eles podem Sabendo Dos seus direitos Eles podem Noticiar Ao Banco Central Eventuais quebras Do compromisso Então eles auxiliam A supervisão Do Banco Central Nessa No termo Na imposição Das cláusulas Do termo de compromisso E além disso Por ser público O termo de compromisso Permite Permite Que Aquele padrão De conduta Que o Banco Central Fechou Com a instituição Passa a ser público E as outras instituições Que estão na mesma situação Conseguem entender Qual é a expectativa Do regulador E isso Permite Traz mais eficiência Permite até Uma correção Espontânea Das instituições Para evitar incidir Frustrar As expectativas Do regulador Vamos dizer assim Então a tendência A tendência tem de fato Sido a redução De processos Ancionadores Mas a gente prestigia Aquilo que efetivamente Interessa Que é adaptar Os padrões de conduta Em mercado Aos interesses Da regulação O outro instrumento Desses previstos Na lei Alternativo É a possibilidade De fazer acordo Administrativo Em processo De supervisão Isso o doutor Aleixone Mencionou A frustração Na esfera Da CVM A frustração É a mesma No Banco Central O acordo De leniense Segundo o acordo Em processo De supervisão Era um instrumento Que deveria facilitar A obtenção De provas Para subsidiar A atuação Da supervisão Um pouco diferente Do objetivo Do termo de compromisso Mas infelizmente A configuração Que foi adotada Na lei Até eu posso dizer Sobre a influência De autoridades públicas Que infelizmente Entendem Que o acordo De leniense É um monopólio De um determinado Tipo de autoridade Eu acho que Essa visão Infelizmente Predominou No legislativo Que fez mudanças Naquilo que a gente Previa lá Na medida provisória Que pretendia Inclusive Ampliar Para a esfera Penal também Mas essas mudanças Tornaram o Instituto Praticamente inútil E também No Banco Central Nenhum foi firmado E eu duvido Que venha a ser firmado Porque os incentivos São cruzados Não são bons Para adotar Exatamente Por esse caso Ele não Alcançar a esfera Criminal É um dos problemas E o que acontece É que estamos No pior do mundo Porque as autoridades De persecução penal Não tem acordo De leniência No que diz respeito A inflações Semifinanceira A crime Semifinanceira Não há previsão Legal para isso E não houve A previsão Nessa legislação Então ninguém tem A fazer a boa leniência Não é possível E a gente acaba Nas duas esferas Administrativa e penal Perdendo Aquilo que poderia Ser um instrumento Bom para a gente Conseguir Elementos De convencimento Para conseguir Perseguir Inflações S, em especial Aquelas que envolvem Crime organizado Que envolvem Conduio Entre os agentes Financeiros O lado positivo Disso Sei que pode Ter um lado positivo Mas é que A ausência Desse instrumento Ao menos Para o Banco Central Não é tão lesivo Porque Felizmente A supervisão Do Banco Central Tem extensos Instrumentos Para conseguir Informações É de novo Uma atividade Muito intrusiva Então O supervisor O Banco Central Tem um nível Muito bom E muito adequado De informações Do sistema Então Às vezes A falta Desse instrumento Não gera Tanto prejuízo Para a supervisão Fechando Aqui Essa Minha fala Eu queria Passar também Para os De que maneira O direito Sancionador Ele é adaptado Às peculiaridades Sema financeiro No que diz respeito Às penalidades E aos critérios Para a aplicação Dessas penalidades Nós Saímos De um cenário Anterior À lei Em que Essas penalidades Estavam Se encontravam Esparças Em diversos Diplomas Normativos Conforme a matéria Conforme o tipo De entidade Regulada Então Isso Acabava Gerando A possibilidade De tratamento Diferenciado Para infrações Com o mesmo Potencial Ofensivo Hoje nós Temos uma situação Que a lei O Dr. Isaac Falou sobre isso Aqui A lei Alinhou Todas as infrações Nós temos Uma regulamentação Do Banco Central Que diz Como é que ela Deve ser aplicada Então isso Prestigia O tratamento Equitativo E prestigia Dá o mesmo Tratamento Para infrações Que tem o mesmo Potencial Ofensivo Vamos dizer Esses critérios Nevem em consideração Características Relevantes Para ferir O grau De lesividade Dos interesses Tutelados O que permite Dosar A resposta Estatal Conforme o risco Das condutas Os critérios Para aplicação De penalidades São objetivos E públicos Também nós Dr. Alexandre Temos a Nossa tabelinha Quase uma aplicação Matemática De penalidades Isso ocorre também Na nossa regulamentação Isso dá mais Previsibilidade Para os regulados Isso reforça O efeito De suazório Da ameaça De punição E existe também A possibilidade De adaptar As penalidades Ao posto Da instituição Regulada Então O grande banco É Uma multa Que pode quebrar Uma pequena Distribuidora É uma multa Que vai fazer Cócegas Um banco grande Então a regulamentação Prevê fatores De ponderação Prevê a consideração Na capacidade econômica Ou financeira Para fixar A pena base E de novo A gente tem Nesse exemplo Uma maneira De adaptar O direito Sancionador As peculiaridades Do sistema Financeiro Essa é um pouco A mensagem Que eu queria passar Queria agradecer A todos Pela Atenção Agradecer Aos meus Colegas Também Pela sua fala Muito Ilustrada Muito enriquecedora E fechar E fechar por aqui E ficar à disposição Algumas Para o debate Muito obrigado Ao Doutor Cristiano Closer Pela brilhante Palestra E Certamente Enriquecerá Muito Os debates Desta manhã Bom Temos aí Já Várias Participações De Pessoas Que estão Nos assistindo Um público Significativo Queria registrar Comentário Da doutora Brenda Araújo Que Registra Que o debate É de alta Qualidade Com detalhes Técnicos Relevantes O tema É pouco Abordado E Nos dá Os parabéns Pela iniciativa Da comissão Especial De Direito Administrativo Sancionador Do conselho Federal Da OAB Com apoio Do Instituto Internacional Estudo De Direito Do Estado E da FEBRABAN Cumprimentando Os palestrantes Nós temos Certamente Algumas Perguntas A primeira Delas Eu gostaria De interessar Ao Doutor Isaac Sidney A propósito Da lei 13.506 Esta lei Ela Tem Questionamentos Sobre a sua Constituição Constitucionalidade Ela seria Alvo de Questionamento Sobre a sua Constitucionalidade É uma lei Que padece De Algum questionamento Sobre vícios Ela é Constitucional Essa é uma Pergunta E Outra Pergunta Na mesma Sequência Houve evolução Da tipologia Das condutas Reprimidas Na lei Obrigado Obrigado Muito obrigado Presidente Elisa E meu caro Cristiano Olha De fato Nós tivemos Uma discussão De eventuais Vícios Não só De ordem Formal Mas material Em relação A constitucionalidade Da então Medida Provisória 784 Que foi Digamos A origem Desse Marco Desse Novo Marco Regulatório E aí Havia Uma série De Ponderações Eu me lembro De artigos Que foram Publicados De Pronunciamentos De parlamentares Eu participei De alguns debates Sobre Por exemplo A ausência Ou não Dos requisitos De urgência De relevância Que nós temos Aqui diante De requisitos Que são Constitucionais O que diz respeito A edição De medida Provisória Também Havia Questionamentos Sobre se A matéria Estaria ou não A medida Provisória Estaria ou não Digamos Enveredando Por matéria Penal E processual Penal Também Se dizia Se bem estou Lembrado Que A matéria Objeto Da medida Provisória Versava Sobre Questões Que só Poderiam Ser Veiculadas Em sede De lei Complementar E por aí Vai Também Me ocorre Aqui A lembrança De que Se alegava Que a medida Provisória Ela opunha Sigilo Ao Ministério Público Federal Então se havia Uma possibilidade De sigilo Opunível Ao Ministério Público No caso Tanto do Termo De compromisso Quanto Do acordo De lei Isso Levava Digamos A repercussões Nas áreas De competência Do Ministério Público Federal O que eu Dizia À época E Mantendo Essa posição Seja em relação À medida Provisória E depois Ao projeto De lei Que eu Não enxergava A presença Desses vícios Ou seja Eu não enxergo Que a lei Hoje 13.506 Padece Desses vícios Aliás Não me ocorre Que tenha havido O ajuizamento De uma ação Direta De incursionalidade Nós estamos aí Com três anos De vigência Da norma Os legitimados Poderiam tê-lo Feito Por exemplo Partido Político Enfim Aqui Não estou Querendo estimular Ninguém Ao contencioso Constitucional Mas apenas Não me ocorre De ter havido Essa impugnação No âmbito Do Supremo Tribunal Federal Não se tratava E não se trata De matéria Reservada A lei complementar Não é A matéria Objeto Do artigo 192 Da Constituição Não está Se tratar De estrutura Do sistema Financeiro Nacional Do funcionamento Do sistema Financeiro Nacional Aí sim Matéria Reservada A lei complementar Conforme A disciplina Hoje prevista Na 4595 Que teve esse status Assim recepcionada Pela Constituição Também sempre defendi A independência Entre as instâncias Administrativa e penal Isso é uma questão Doutrinária Clássica Jurisprudencial Tal sorte Que também não enxergava Qualquer Infrigência Constitucional Nesse sentido O que se trata O que se trata O que se trata aqui É uma norma De sede Punitiva Como o próprio Direito penal Todo ele Consagrado Veiculado Em sede De lei ordinária Então Apuração Por autoridades Distintas Sob regimes Jurídicos Diferentes A lei Se restringe O novo Marco legal A ilícitos Administrativos Com suas Correspondentes Sanções Então a gente olha Digamos Uma visão Macro Da lei O que é que ela fez Ela consolidou Infrações Administrativas Ela consolidou O novo Espectro Infracional Com a previsão De medidas Coercitivas De medidas Corretivas De medidas Acautelatórias Restritivas De direito Impeditivas De direito Que visam O que? O enforcement Visam O cumprimento Das normas Também Trouxe Um rito Processual Próprio O Código Processo Civil Também Legislação Ordinária Trouxe Penalidades Administrativas Elevou Limites Dessas Penalidades Trouxe Meios Alternativos De composição De litígio Tudo isso está Previsto Por exemplo Em legislação Ordinária Concorrencial Penal Cível Ampliou O espectro De atuação Para não só O setor Bancário Mas o sistema Financeiro Nacional Como um todo Sistema Brasileiro De pagamento Sistema De consórcio Tudo isso foi abrangido Como eu mencionei Na minha falha inaugural Tudo permeado Digamos Por uma visão De uma maior disciplina De mercado Ou seja Sobre a ótica pedagógica De uma Coincitividade maior Do ponto de vista Dissuasório Repressivo Da previsibilidade De uma instrução Mais adequada Aos agentes De mercado Também do ponto de vista Dos sujeitos Dos sujeitos Suprevisionados Quem passaria A ser alcançado Pelo novo Marco legal Inclusive pessoas Que atuam Sem autorização Isso não era Muito claro Na legislação Anterior Do ponto de vista Das pessoas Naturais Das pessoas físicas Os administradores Os diretores Conselheiros Membros de comitês Quando nós olhamos Para as instituições As pessoas jurídicas O espectro De alcance Então consórcio Instituições de pagamento Bancos Cooperativas Corretoras Tudo isso Sobre a ótica Politiva Não estrutural Do funcionamento Desses segmentos Também Alcançando Auditores independentes A auditoria Independente Ou seja Um novo Cenário Infracional Perpassando Pelas operações Proibidas Por questões Administrativas Infracionais Por condutas Que infringiam Ou infringem A fiscalização Do Banco Central Ou que tocam O descumprimento De normas Também Quando nós olhamos Para a Gravidade Infracional Isso foi previsto Na norma Eu acho Até que De forma Bastante aberta Mas enfim É o que há De moderno Do ponto de vista Da legislação Política Administrativa O Cristiano Bem ressaltou isso Nós temos Situações Não só Concretas Mas potenciais Veja a abrangência De uma norma Sobre a ótica Da gravidade Infracional Ou seja Uma conduta Que potencialmente Possa causar Dano A liquidez A solvência A rigidez Do mercado Ou que potencialmente Possa ser incompatível Quando nós olhamos Os ângulos Risco e patrimônio Afetação da disciplina Da estabilidade Uma organização moderna Previsível Aberta Toda ela Na seara Do campo punitivo Portanto Não consigo enxergar Meu caro professor Fábio Medino Osório Que haja Fundamentos Que sustentem A inconstitucionalidade E eu tenho Muita expectativa De que se porventura Essa matéria For alçada Ao crivo Do controle Concentrado Do Supremo Tribunal Federal Eu tenho Uma expectativa De que O Supremo Fará prevalecer Sua jurisprudência Existem Números marcos Legais Que foram Também veiculados Em sede de medida Provisória E se porventura Ainda existisse Dúvida Sobre a questão Da relevância E urgência Da medida Provisória Ela caducou Ou seja Teria uma perda Total do objeto Sobre Esse tipo De requisito Que a Constituição Exige Talvez Eu aqui Estou No exercício De especulação Talvez Alguém pudesse Dizer Bom Então Remaneceu Um vício Formal Na medida Em que O projeto De lei Foi de autoria Parlamentar E a lei Cometeu Atribuições A entidades Da administração Pública Isso é matéria Reservada Ao presidente Da república Bom É uma outra Discussão Veja Eu aqui Não estou De novo Procurando Indicar Eventual Inconsolado Ao contrário Eu tenho Muita segurança Jurídica De que O terreno Que foi Tratado Nesse novo Marco legal É de todo Compatível Sobre a ótica Formal E material Levando em conta O que a Constituição Exige para O processo Legislativo E para o conteúdo Do processo Legislativo Sinceramente Eu acho Que não Resistiria A uma Análise Ainda Que em sede Cautelar Do Supremo Não consigo Enxergar Quais seriam Os fundamentos A sustentar A eventual Inconstitucionalidade Então Eu me demorei Bastante Nesse ponto Talvez Acabei de me dar Conta Que você também Pergunta Sobre a evolução Da tipologia Das condutas Reprimidas Mas eu acho Que também Já tive a oportunidade De falar sobre isso O novo regime Infracional Foi inaugurado Com uma tipologia De condutas Com aumento Dos tipos Um caráter Não exaustivo Dessa tipologia Infracional Os artigos Terceiro e quarto São bem Explícitos Nesse sentido Quando nós Olhamos Por exemplo Para as tipologias De natureza grave São tipos Muito abertos Isso confere Ao regulador O poder De definição Do alcance Da amplitude Da norma Muito grande E eu mais uma vez Chamo a atenção Para todo o zelo Que se faz necessário E eu percebo Da fala do procurador Geral do Banco Central Que isso é muito presente Na atuação Do regulador Ele aqui falou De princípios Que são princípios Relevantíssimos Ampla defesa Contraditório Também quero entender Que sua fala Acabou por indicar A necessidade De uma atuação Que se mostre Proporcional Razoável Sem quebra De zonomia Com paridade De armas Isso é fundamental A se ter Claro Um cuidado Com a análise Dos primeiros casos Houve um declínio Ele falou Da instauração De processos Punitivos É natural Significa dizer Que a lei Ela pegou No Brasil Tem essa história De lei pegar A lei pegou Eu lamento muito E de forma Bastante interessante O Cristiano Faz uma lembrança Eu lamento muito Que o Instituto Da Leninência Talvez tenhamos Um pouco mais De aportado Mais à frente Tenha ficado Numa situação Como está E há um contexto Político Cristiano Você bem lembra Disso Aquele momento Era um momento Em que A operação Lava Jato Se encontrava Digamos Numa situação De muita Proeminência De uma atuação Muito visível De uma atuação Que ganhava Uma repercussão Mediática Forte E aqui eu não estou Dizendo Que isso é ruim Ou bom Eu estou apenas Fazendo uma constatação E os parlamentares Com os quais Eu interagi na época Eles se ressentiam De uma preocupação De que estávamos Fazendo uma legislação Para propiciar Acordos de leniência Com bancos Que pudessem Ser alcançados Mais à frente Ou tragados Para a Lava Jato Não se viu isso O que nós precisávamos Era cumprir Um compromisso internacional Nos tornar Efetivamente Alinhados Sob a ótica De uma legislação Que estava Completamente arcaica Uma legislação Da década de 60 Porém Não houve Essa compreensão Houve um receio Do parlamento De que nós estávamos Ali dando Um ferramental Para o Banco Central Eventualmente Firmar Acordo de leniência Com eventuais bancos Que porventura Então veja Olha A série de situações Que porventura Pudessem Ter encorrido Em práticas E listas E que Buscaiam Portanto No acordo Leniência Um escape Da aplicação Da lei penal Sem contar De fato Que é Completamente Desestimulante Você ter Um acordo E continuar Com uma espada Estatal Podendo alcançar Ou seja Desestimula Completamente A colaboração É uma pena Que nós Não tenhamos Tido ainda Uma maturidade Institucional Para poder fazer Com que esses Instrumentos Que são eficazes Muito mais eficazes Do que a instalação De um processo Porque de fato Eles fazem Com que haja Uma atuação Colaborativa Do particular Então eu acho Que com isso Desculpe o tempo Que eu acabei Aqui me demandando Mas é um assunto Que eu gosto De falar bastante Posso só complementar Uma coisa Pequenininha Perfeito Perfeito Desculpe O Banco Central É até Amicos Cury Mas não Eu não tenho dúvidas De que o resultado Dela será Esse mesmo Que você Vaticinou A medida provisória Caducou E ela vai ser Entendida Como sem Objeto E vai ser Arquivada Doutor Um pequeno Complemento Nessa linha A DIN 5738 O último movimento Dela foi de outubro De 2018 Enquanto Todos nós Aprendíamos Aqui com o Isaac Também Não tinha notícia Disso Pesquisei agora E os argumentos Estão Entrando um pouco Já no mérito O que se discute ali Não me parecem Exatamente Uma chance razoável De que tenha Algum tipo de êxito A questão da legislação De processo Ele aborda Uma questão de sigilo Meio lateral também Então acho que É É a única Que se tem notícia O Isaac Rebateu esses argumentos Um a um aqui Também Entendo Que ainda que se entrasse No mérito Ele é sucesso Perfeito Bom É Brilhantes Ponderações Aí do doutor Isaac Sidney Sobre os questionamentos Propostos Tem uma questão Também Do Cláudio Jaloreto Para o doutor Cristiano Procurador-geral Do Banco Central Ele Pondera que O termo de compromisso Não pode ser firmado Em casos de infração grave Mas a caracterização Da gravidade Só ocorre Quando da decisão Como conciliar Na verdade Sugiro Traçar um pouco melhor Para esclarecer aqui As características E os requisitos Do termo de compromisso Obrigado Professor Eu O Cláudio É um colega Nosso Foi chefe Do departamento Entre as diversas funções Que recebeu no banco Ele foi chefe Do departamento De processo administrativo Então ele está falando Com o conhecimento De causa É uma boa Boa pergunta Do Cláudio Vamos lá De fato Isso foi uma inovação Que o Congresso introduziu Em relação A medida provisória Eu acho que Inspirado Um argumento Que eu entenderia Até um pouco Demagógico De que O Banco Central Ia passar a mão Na cabeça dos bancos Parquear os processos Quando fosse grave Você tem que punir E na verdade Às vezes Você conseguir Uma solução Imediata E uma solução Consensuada No caso Que tem Impactos graves Sobre o sistema Financeiro Às vezes Pode ser mais importante Até do que Em uma outra questão Que empolga Alguma perfumaria Mas Como quer que seja Nossos representantes Aprovaram a lei Desse jeito E o Banco Central Tem Independentemente Das minhas críticas Aqui O Banco Central Tem aplicado Essa previsão Na infração grave Como é que funciona Professor Tentando Disse para falar Um pouquinho De como é que é A lógica Do termo de compromisso Na verdade Nós temos Existe um comitê No Banco Central Também uma exigência Legal Que isso seja Feito com um comitê E esse comitê Chega uma proposta De termo de compromisso A instituição Diz Olha Tem uma determinada infração Tem os efeitos Assim assado Eu proponho Adotar as medidas XYZ Para enfrentar Essa situação Como contrapartida Que o Banco Central Suspenda A sua ação persecutória E lá na frente Depois de cumprir O compromisso Arquive Esse é o termo De compromisso O comitê Recebe Na verdade Há um departamento No banco Que recebe Essa proposta Faz uma análise E vai ao comitê Existe uma fase Inaugural Na qual o comitê Faz um juízo Preliminar Sobre a proposta Para ver se ela é admissível E um dos aspectos Que se olha Nessa fase preliminar É se a infração É grave ou não Se ela for grave E foi entendida E foi entendida Como grave A proposta É liminarmente Arquivado Caso não seja Entendido como grave A gente passa Retorna Para conversar Com o interessado Ajustar eventualmente Os termos Que ele propôs E quem sabe Chegar A uma versão final De termos de compromisso Que possa ser assinado Pelo Banco Central E pela instituição Então é um processo De negociação mesmo Mas a análise De se a infração É grave É feita Num juízo Preliminar Que pode inclusive Determinar O arquivamento Imediato Do termo Muito obrigado Doutor Cristiano Pelos esclarecimentos Próxima pergunta Vamos interessar Ao Alexandre Costa Rangel Qual é a adaptação Da CVM A chamada Lógica Da teoria Dos precedentes Que foi adotada Pelo novo Código de processo Civil De 2015 Obrigado Fábio Pela pergunta A CVM Historicamente Ela tem Um 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 Acabouço De decisões Extremamente Extremamente técnicas Extremamente Eu diria Ela faz muita referência A e se apoia muito dentro de dinâmicas um pouco mais flexíveis, como o próprio Cristiano comentou no trato da regulação do mercado financeiro, também no mercado de capitais há um espaço, eu diria, quase que discricionário, observado, claro, devido ao processo legal e à ampla defesa, para que as decisões do colegiado da CVM sejam proferidas de forma extremamente técnica e que os respectivos precedentes, que por um lado não são dotados de um aspecto, eu diria, vinculante, não há exatamente uma abordagem vinculante do ponto de vista de decisões passadas e cito aqui um exemplo clássico, extremamente sensível e polêmico no trato da regulação do mercado de capitais, que diz respeito à matéria de conflito de interesses, teses e teses já foram escritas a respeito, os próprios posicionamentos do colegiado da CVM, dependendo da composição, oscilam, ora pelo conflito material, ora pelo conflito formal, então a questão da teoria dos precedentes, ela é muito observada, ela, sem dúvida alguma, e aí quem acompanha a produção jurisprudencial do colegiado da CVM que é, e é saudável que assim o faça, você ganha uma certa segurança jurídica ou a previsibilidade para o mercado, por outro lado eu não diria que os precedentes eles tenham um peso absoluto ou mandatórios que venham a limitar ou eventualmente a constranger novas composições para que com os respectivos e devidos fundamentos manifestem os respectivos votos nas sessões de julgamento. Então, a figura dos precedentes, então ela tem essa característica um pouco dupla, eu diria. Você observa o colegiado muito atento a precedentes, mas por outro lado não vejo qualquer tipo de limitação, seja de ordem legal e muito menos regulamentar, na base normativa que a CVM edita, que vincule o avanço de entendimentos, ou eventualmente alterações de interpretações de determinadas normas. Então, essa é a contribuição que eu teria para dar nessa pergunta pertinente que me foi apresentada, doutor Fábio. Muito obrigado, doutor Alexandre Rangel. Próxima pergunta para o doutor Cristiano Cozer. Como enxerga a doutrina que prevê a aplicação dos princípios penais ao direito administrativo sancionador no âmbito do Banco Central? Tem sido observada essa doutrina do direito administrativo sancionador? Muito bem, obrigado, professor. Boa pergunta. Os precedentes da Procuradoria Geral têm utilizado essa doutrina, a doutrina do direito penal tem, vamos dizer, uma rota histórica de existência, tem uma inconstituição, é o irmão mais velho do direito administrativo sancionador, e o fato é que as garantias constitucionais são basicamente as mesmas nos dois casos. Então, a gente consegue uma similitude, uma analogia de situações que permite aplicar com bastante coerência esses precedentes. Não é uma aplicação 100% impositiva, a gente, existem características do direito econômico que o tornam um pouco distinto do direito penal, um exemplo, talvez ele disse, ou seja, aquela situação que a legislação penal chama de norma de vigência temporária, normas econômicas, agora eu já não me lembro muito bem, mas uma situação que não é que são feitas para vigorar por determinado período, a gente já faz a aplicação daquele princípio da norma mais benéfica. Isso é algo que o direito sancionador na esfera do BC costuma adotar. Um exemplo que me vem à cabeça agora está na 11.371, que é uma lei cambial e ela pôs termo a uma determinada multa cambial, a multa por importação, por contratação do câmbio da importação dentro do prazo e a própria lei diz que as infrações anteriores continuam respondendo, independentemente do advento de uma norma penal mais benéfica, as infrações anteriores continuam sendo punidas na forma anteriormente prevista. Isso por causa de uma diferença, vamos dizer, entre os objetivos da multa de importação, entre os objetivos do direito econômico e aquela lógica que previde o direito penal. Mas em linha de princípio, sim, nós adotamos como uma fonte subsidiária de informação e de analogia os princípios do direito penal para informar o direito administrativo sancionador. Obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Cristiano. Uma pergunta para o doutor Isaac Sidney. Uma análise da evolução das medidas de coerção com a nova lei. perspectiva histórica e em relação à legislação anterior e comparando com a nova lei. Muito obrigado mais uma vez, então, por essa oportunidade aqui. De fato, houve aí uma evolução que eu considero bastante significativa das medidas de coerção, não só de coerção, mas eu também tive a oportunidade de mencionar um conjunto de medidas que ultrapassam a mera coincidibilidade e que alcançam também o campo da correção, são as medidas corretivas, e isso, de fato, trouxe um arcabouço com um poder de fogo maior para o regulador. As medidas, elas tiveram uma grande modificação no regime, além de terem sido ampliadas e foram muito ampliadas, como, por exemplo, com a demonstração pública, que é uma penalidade que eu também já tive aqui a oportunidade de dizer, que ela traz uma capacidade interessante para poder dissuadir o infrator, para não haver uma exposição pública, o dano de imagem é algo muito severo, mas houve também uma redução da assimetria entre os lintes regulados. As disposições aí do novo marco legal se aplicam não só às instituições financeiras clássicas, digamos assim, mas também às demais instituições supervisionadas. Então, isso alcança o sistema de pagamento, sistema de consórcio, então, operativas, etc. Em todos os espectros de sanção, a exceção fica aqui com a lavagem de dinheiro, que é uma disciplina apartada, e de forma até acertada, em razão de outras especificidades desse âmbito punitivo. Também, quando a gente fala da evolução das medidas de coerção, a gravidade das condutas, ela passou a ser aferida pelo seu resultado. Acho que aqui tem um ganho extraordinário para os dois lados, porque o regulador, ele, diante de uma conduta infracional, ele pode aferir qual foi o resultado, do ponto de vista da lesão concreta ou potencial, que aquela conduta acabou por atingir. E, pelo lado do regulado, ele também tem uma série de elementos para poder ir até o regulador numa linha de argumentação e fazer ponderações que não se trata ali de uma conduta com um potencial elevado de dano, por exemplo, à liquidez, de dano à solvência, de dano à agidez, de afetação da disciplina de mercado ou da estabilidade no sistema financeiro, do próprio funcionamento, ou que não teria havido uma afetação tão severa no que diz respeito à finalidade das atividades ou à continuidade delas. Então, isso dá um amplo colchão, digamos assim, de interação com o regulador para, inclusive, possibilitar o uso das ferramentas punitivas e da dosimetria da penalidade ou de qual penalidade ela se prestaria a uma maior ou menor disciplina de mercado. Então, buscou-se também conferir, de outro lado, uma maior uniformidade de parâmetros para a gradação das penalidades. Por exemplo, eu acho muito interessante aferir sobre a ótica da capacidade econômica do agente ou do segmento de atuação do agente, mas continuo com uma percepção de que, apesar, pode parecer um tanto quanto incoerente, porque eu mencionei aqui que acabei participando da própria elaboração de parte das normas, mas aqui é algo que se ressente... Caiu, parou. Travou tudo. A nossa internet caiu. Barbaridade. A tipologia infracional. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso e diria com muita tranquilidade, ainda que eu estivesse até hoje no regulador, dificilmente eu estaria falando algo diferente do que eu estou dizendo aqui agora. Eu acho que aqui é uma questão de conceito e também quando eu olho para o leque de abertura da penalidade, de 0,5% da receita até 2 bilhões, isso também me gera uma preocupação. Claro que hoje eu estou aqui do lado do regulado, mas mesmo que não estivesse, teria essa opinião aqui firmada, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com os critérios para definição sobre a dosimetria. Não só o tipo é aberto, mas como os parâmetros da dosimetria também são abertos. E aqui inspira muito cuidado sobre a ótica do fundamento da decisão, da proporcionalidade, da razoabilidade e etc. Eu acho que são esses os comentários que eu teria para fazer sobre a evolução do novo sistema coercitivo, ou seja, das correções que estão veiculadas na Lei 13.516. Doutor Fábio, posso fazer um pequeno complemento especificamente sobre essas ponderações do Isaac? Claro que sim, por favor. Perfeito, Isaac, muito pertinente esse comentário sobre a abrangência da tipologia infracional, muito pertinente a questão dos parâmetros da dosimetria, um complemento falando um pouco sobre a regulação do mercado de capitais, que eu observo. Acho que os instrumentos processuais e procedimentais que agora existem com a nova lei e com as respectivas normas regulamentares, tanto do Banco Central quanto da CVM, elas compõem um instrumento e elas compõem um leque de opções bastante, eu diria, adequado. O grande desafio, me parece, é a forma de utilização. Isso eu acho que a gente só vai aprender com o tempo, com aquele benefício do engenheiro de obra pronta, de certa forma, mas olhando para trás e vendo como é que a 607, no caso da CVM, vem sendo aplicada. Olhando se, de fato, a nossa tabela anexa à instrução CVM que regulamenta bases, tetos e pisos, se de fato ela está sendo observada de forma previsível. E aí, o complemento que eu acho curioso, interessante fazer, da explicação do Cristiano, é um aumento significativo dos instrumentos alternativos. O Cristiano mencionou até uma reportagem no jornal falando sobre isso, ou seja, menos sancionadores e mais mecanismos eficientes que não mobilizem e não demandem tanto o aparato estatal, que tem já tão pouco, tão qualificado e tão pouco, para que você, de fato, direcione para assuntos mais prementes, mais urgentes e mais necessários. E na CVM, eu identifico, os números são idênticos. O número de julgamentos em alta julga-se muito mais de forma extremamente eficiente, usa-se muito mais os tais ofícios de alerta que existem no mercado de capitais, números crescentes de forma bem consistente. Então, eu acho que é uma questão um pouco cultural também, acho que cultural de cada uma das casas, da forma como tanto o Banco Central quanto a CVM usará esses mecanismos, que agora, a rigoros mecanismos, de certa forma, sempre existiram, sempre estiveram, de certa forma, previstos no ordenamento jurídico, seja com base em algum tipo de interpretação principiológica, mas é um extremo conforto para o servidor, inclusive, ter de forma positivada diversas soluções que anteriormente precisava de alguma construção, talvez, doutrinária ou jurisprudencial para que amparasse esse tipo de decisão. Então, a questão cultural de cada uma das casas, eu acho que esse vai ser o grande divisor de águas. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do Alexandre Costa Rangel. Queria registrar uma intervenção do Erasto Vila Verde, de Carvalho Filho, que sustenta que a DI 5738, como bem lembrou o doutor Cristiano, que empurra na medida provisória de 784, de 2017, perdeu o objeto ante a superveniência da Lei nº 13.507, de 2017, e que, nesse sentido, foi o parecer da PGR na referida à DI. Queria aproveitar para agradecer a participação de todos, do Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, do Cristiano Kozer, procurador-geral do Banco Central, do Alexandre Costa Rangel, advogado. Queria, mais uma vez, assinalar o brilhantismo de todas as exposições aqui proferidas, agradecer os debates de altíssimo nível e conceder a palavra aos participantes para as suas manifestações finais. Por favor, doutor Isaac Sidney, no primeiro lugar. Bom, muito obrigado, então, mais uma vez. Uma satisfação muito grande aqui poder reencontrar amigos, ex-colegas. Fábio Dinosoro, por exemplo, foi colega também de governo, quando ele foi ministro, chefe da AGU, interagimos bastante. Naquele momento que ele se encontrava à frente de uma pasta muito relevante, eu tive muito orgulho de integrar a Advocacia Pública Federal, confesso que ainda sinto muita saudade de bons desafios e de projetos que tivemos a oportunidade de fazer. Em algum momento a gente precisa tomar decisões e eu entendi em 2018 que havia cumprido uma trajetória no serviço público e, portanto, resolvi reiniciar uma trajetória no setor privado. Não me imaginava de imediato na posição que me encontro, mas isso também é um motivo de grande satisfação, significa que a gente também conseguiu aí ter uma trajetória que permitiu que nosso nome e nosso trabalho fosse também de alguma forma reconhecido. Esse tema é um tema que eu tenho muita vontade de falar e também acho que é importante que a gente possa debater. Eu deixei aqui uma série de mensagens que eu considero relevantes. Confio muito no regulador do sistema financeiro. Sei que ali temos profissionais muito zelosos da aplicação dos princípios que regem a aplicação de penalidades. O Banco Central tem uma trajetória de um rigorismo grande de um lado, por outro lado muito bom senso, muita razoabilidade, muita responsabilidade, com isso menos atuação da CVM, me louvo aqui das colocações feitas pelo Alexandre que em pouco tempo estará assumindo uma posição de relevo na estrutura colegiada do xerife do mercado de capitais e quero mais uma vez então agradecer e deixar como representante aqui de um setor muito relevante no sistema financeiro a mensagem final de que há toda uma atuação do setor financeiro calcada no cumprimento das normas não nos interessa atuar de forma irregular muito ao contrário temos muito zero pela imagem queremos contribuir para que o sistema financeiro cumpra o papel que a Constituição exige dele do ponto de vista de ser a proposta do desenvolvimento do país e o sistema financeiro que age praticando inflações não contribui para essa exigência constitucional e aqui eu posso dar o testemunho de o quanto temos sido zelosos igualmente para termos uma atuação que se paute pela retidão regulatória que se paute pela transparência pela ética do ponto de vista do relacionamento com o cliente com o cidadão e também tenho muita convicção que essa é a impressão que a sociedade que o Banco Central tem do sistema regulado muito obrigado aí Fábio Cristiano e Alexandre por essa oportunidade de debater com vocês muito obrigado Alexandre Rangel registrar um agradecimento novamente ao Fábio pelo gentil convite é um momento de muito aprendizado com o Isaac e com o Cristiano acho que realmente a regulamentação do mercado financeiro ele se comunica bastante com a regulamentação do mercado de capitais fico muito feliz de ver o princípio da eficiência tão disseminado como uma questão propriamente cultural eu diria de ambas as casas me referindo aqui tanto a CVM quanto ao Banco Central o estímulo a mecanismos mais eficientes e mais eficazes e mais céleres de supervisão do mercado e torcer e trabalhar e nos dedicar para que de fato essa eficiência e essa celeridade e essa compreensão da importância tanto do mercado financeiro quanto do mercado de capitais seja um norte para todos nós o mercado de capitais está passando por um momento muito intenso a agenda regulatória divulgada pela CVM aborda assuntos extremamente relevantes reforma da regulamentação dos fundos de investimento reforma das instruções aplicáveis aos agentes autônomos reforma das securitizadoras dos FIDIC e por aí vai são diversos os temas normativos relevantes e vamos trabalhar para poder de fato dar a nossa parcela de contribuição e torcer para que de fato essa cultura o Fábio Medinosório usa muito o termo cultura da probidade que acho que é um apesar de muito breve diz muita coisa e eu acho que torcer para que essa cultura de fato aliada a eficiência no serviço público seja e continue a ser relevante torcer para que essa cultura de fato use os mecanismos que hoje a gente tem nas instruções e nas resoluções e na própria lei 13.506 a favor do desenvolvimento do mercado encerro aqui com um ditado um verdadeiro mantra para mim do Ariano Suassuna que ele diz que os os otimistas são os tolos e os pessimistas são chatos então ele se dizia um realista esperançoso então acho que no trato da regulação do mercado financeiro e do mercado de capitais acho que temos que nos lembrar do Suassuna e dessas singelas contribuições obrigado novamente a todos foi um prazer estar com o Isaac com o Cristiano e com o Fábio muito obrigado com a palavra Cristiano muito bom obrigado gostei de ouvir as ponderações finais dos dois colegas do Isaac e do Alexandre Isaac mencionou a função reconstitucional do sistema financeiro na provisão de crédito num braço para a importância para o desenvolvimento do país sobre a importância da eficiência da valorização dos recursos públicos entre outros pontos e eu queria agregar a essas ideias só uma referência a nossa agenda no Banco Central a agenda BCRESH é uma agenda que a gente foca de pensa eficiência pensa em competitividade pensa em aumento de concorrência enfim mas eu acho que no final das contas todas essas ideias convergem para fazer um sistema financeiro e um mercado de capitais que sejam que atendam as necessidades dos seus usuários que atendam com eficiência e com efetividade as demandas do 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 grande público do setor produtivo da sociedade é isso que a gente busca servir e acho que esse deve ser o nosso norte então a conversa toda acaba desaguando nessa lembrança eu penso de quem é o nosso cliente final cliente dos setores que nós representamos aqui a palavra de agradecimento ao amigo Isaac foi meu antecessor na cadeira de procurador geral estou lá desde 2016 depois passou mais dois anos como diretor do banco central até se despedir da função pública aprendi muito contigo gostei muito de ter essa oportunidade de voltar a debater temas tão relevante Alexandre é alguém que eu não conhecia pessoalmente gostei muito de conversar contigo gostei muito das coisas muito sensato muito racional gostei muito das suas colocações e das suas ponderações e desejo sorte na trajetória adiante a sabatina para que logo você esteja se juntando ao time de reguladores e o professor de levo amigo professor Medina eu queria agradecer pelo convite gostei muito de participar desse evento uma excelente ideia excelente condução primorosa condução agradeço e também pelo suporte da equipe isso tudo tem toda uma equipe por trás que ajuda a conduzir um evento dessas dimensões aqui foi muito bom obrigado muito obrigado a todos novamente ao Isaac Sidney ao Alexandre Evangel ao Cristiano Cozer muito obrigado a todos que nos assistiram e uma boa tarde a todos que Deus nos abençoe muito obrigado um abraço forte obrigado meu caro um abraço e um abraço um abraço e um abraço um abraço e um abraço O que é isso?